Esse aqui é um outro ventilador, no caso, é sempre bom fazer o vídeo já com ele funcionando, né? No caso, esse capacitorzinho aqui, tá vendo? Esse capacitorzinho aqui tava com defeito, ele não tava funcionando, ele tava virando muito fraquinho. Então, era esse capacitor aqui, ele tá descarregado, ele não tá armazenando, o capacitor ele serve pra armazenar um pouco de corrente pra o que o motor, né? Pra dar continuidade. Então, essa é uma parte que é difícil de explicar, mas ele é muito necessário, sem ele o motor não funciona. Então, o que que eu fiz? Eu tenho esse outro, esse outro ventilador aqui, que ele tá quebrado, tá vendo? O capacitor aqui, ó, é o mesmo capacitor que tá no outro, tá vendo? Que ele já tá até emendado aqui. Então, esse ventilador meu, ele tá funcionando. Só que eu tirei o capacitor desse aqui, tá vendo? Que tá rodando. Tirei o capacitor desse aqui, coloquei ele aqui, que é esse, né? Que você tá vendo aqui, ó. Coloquei aqui nesse motor, pronto. E o motor já não funcionou mais. Então, quer dizer que o problema era só o capacitor mesmo. Então, o pessoal joga muito fora esses ventiladores, né? O ventilador parou, o pessoal põe lá na rua tudo. Então, às vezes eu passo na minha rua, tem um ventilador lá na, jogado lá no lixo, eu pego ele porque eu sei que, que... Pra mim, ele tem muita utilidade, que eu tiro o capacitor de um, engrenagem, às vezes a marca não bate, às vezes bate a marca. Então, mas isso aí ajuda, é sempre bom você ter a peça. Por exemplo, isso aqui jogaram fora e eu, o carro com motor bom, né? E esse aqui é o meu, tá vendo? Agora, tá funcionando, belezinha. Porque esse calor todo que tá fazendo aí, né? É bom ter. Então, é só isso, é só pra avisar que esse capacitorzinho aqui faz com que o ventilador pare de funcionar. E se ele parar, já viu, né? Nesse calor, a gente não dá. Então, eu tirei de um, pus no outro, aí, tá funcionando bonitinho. E o capacitor tem que ver se é igual, a mesma capacitância, é dois microfarads. Então, os dois eram de dois, então eu posso colocar. Coloquei, tá funcionando. Beleza? Então, é mais uma dica. Esse capacitorzinho também faz o ventilador parar de funcionar. Beleza? Até logo, tchau.